Liliana Cardoso, Adribal, Pedro Júnior da Fontoura colocaram um ginásio abaixo. O Jaime renasceu nesse tablado. Quero uma palavrinha de cada um de vocês, da responsabilidade de mostrar para esse povo, para quem nos assiste em casa, falar sobre Jaime Caetano Grau, quando seu centenário está aí na portinha chegando, Liliana Cardoso. Jaime, te devolvemos tudo o que tu deixaste semeado no nosso estado. Nada mais justo. Tu foste liberdade, igualdade, humanidade, na tua poética, nas tuas pajadas. Poetizou a mãe preta, poetizou o tio Anastácio, deu vida a mãe crioula e ao tio Esmelindo. Então, o CTG Tiaraju, perto do teu centenário, devolve a ti toda a luz que tu nos devolveu neste palco. Adri! Olha, como família, é um orgulho muito grande. Eu tenho certeza que eu falo em nome de toda a família Brown, de toda a família Caetano Brown. Obrigada, Liliana, Pedro Júlio, CTG Tiaraju, por essa homenagem maravilhosa e por ter me proporcionado estar no palco junto com a minha filha, Cristiane Brown. Uma coisa que eu jamais imaginei que pudesse voltar a acontecer. E está tudo muito lindo. Parabéns ao Enate por ter cada vez mais esses shows, essa experiência de trazer para os mais jovens aqueles que não estão mais aqui. É isso que eu posso dizer. Viva Jair de Caetano Brown. Pedro Júnior da Fontoura. O Jair me faz parte da minha vida desde que eu nasci. Meu pai era lá da Boa Soroca, contemporâneo do Jair, missioneiros. Criei dentro do meu pai, declamar as poesias do Jair, me tira felicidade. Me dividi palco com o Jair desde quando eu era menino ainda. Por uma luz de Deus, o Jair me apresentou no meu CD de estreia lá em 94. E agora, 30 anos depois, nós estamos retribuindo essa homenagem. E essa apresentação, eu acredito que foi uma prece, foi uma oração de agradecimento ao entanto que o Jair me representa para todos nós, para a poesia, para a pajada. É a nossa verdadeira luz de inspiração. Então, que honra participar desse elenco do Tiaraju. Adriana Brown e Validiana, minhas queridas irmãs de uma vida toda, nesse projeto maravilhoso. Viva Jair Caetano Brown. Jair me presente. Emoção, meus amigos. Até amanhã. Vamos lá.